Olá Fera, aqui nós temos um movimento circular de raio 1 metro, já vamos anotar isso, raio 1 metro, e aí ele fala uma coisa bem interessante que a gente viu em aula, ele diz que a aceleração escalar é de 3 metros por segundo ao quadrado, escalar se refere a número, e a gente sabe que a aceleração que muda o número da velocidade, o valor da velocidade, é a aceleração tangencial, então, quando ele nos fala aceleração escalar, ele está dando o valor da aceleração tangencial, beleza? São sinônimos, a gente precisa entender isso durante a aula, durante a parte do nosso estudo, para que na hora da questão a gente já faça essa associação, tá bom? E ele diz que no tempo zero, a velocidade da partícula, ou seja, a velocidade no tempo zero, a velocidade inicial, é de 0,5 metros por segundo, e que no tempo 0,5, ele quer saber as perguntas dele aí, que são velocidade vetorial, aceleração centrípeta, aceleração tangencial e aceleração vetorial, então vamos fazer aí de uma por uma, letra A ele quer a velocidade vetorial, ele quer o valor da velocidade vetorial, a gente sabe aqui que como ele tem a aceleração escalar constante, o tipo do movimento é um uniformimento variado, a gente pode usar voate, sorvetão, torricele, tá bom? Vamos usar voate porque a velocidade inicial nós temos, que é 0,5, a aceleração que a gente usa aqui é a escalar, é a tangencial, porque ela muda o valor da velocidade, então aqui a gente vai colocar o 3 e o tempo que ele quer em 0,5, e aí nós vamos ter o valor da velocidade vetorial dela, aqui vai dar 1,5, 1,5 mais 1,5 dá 2 metros por segundo, esse é o valor da velocidade vetorial, tá bom? Ótimo! Letra B de bola, a aceleração centrípeta, letra B, a aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta tem uma fórmula própria, que é V ao quadrado sobre R, a velocidade em T igual a 0,5 nós já temos que é 2, e o raio ele nos deu que é 1, portanto a aceleração centrípeta está dando 4 metros por segundo ao quadrado, tranquilo? Letra C, na letra C ele quer a aceleração tangencial, o valor da aceleração tangencial nós já temos, que foi dado na questão, é a aceleração escalar, 3 metros por segundo ao quadrado, e por último ele quer a aceleração vetorial, a aceleração vetorial, o valor dela, a gente sabe que a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial, elas estão sempre formando 90 graus, elas são sempre perpendiculares, então se aqui eu colocar a aceleração centrípeta, que vale 4, a tangencial vai ter que estar perpendicular, que vale 3, beleza? sempre a centrípeta perpendicular tangencial, sempre, então a aceleração vetorial é a resultante da tangencial com a centrípeta, que vai ser aqui nessa diagonal, essa aceleração vetorial é só fazer Pitágoras de 3 com 4, a gente sabe que fazendo Pitágoras 3 com 4, a gente descobre que a aceleração vai dar 5 metros por segundo ao quadrado, beleza? um forte abraço e até a próxima!